Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e esse é o primeiro vídeo do canal que é também o primeiro vídeo de uma série de Dark Souls 3 Modsinders que é um mod que muda muita coisa no jogo muda, adiciona novos inimigos, novas armas, novas classes mas isso eu vou explicando durante o gameplay então vou começar aqui a criar meu personagem deixa eu ver o nome que eu vou pôr, acho que eu vou pôr meu nome mesmo não sou muito criativo mesmo o gênero homem, idade e young infelizmente o mod só tem em versão em inglês não tem versão em português como dá pra ver aqui também, tem várias classes novas esta armadura aqui do samurai, inclusive do Dark Souls 1 que é uma das armaduras adicionadas pelo mod vamos ver, esta aqui é uma armadura da DLC várias classes novas tem uma armadura aqui desta classe herético que é do Dark Souls 2, tá meio bugado, mas é coisa do mod mesmo que é a classe que eu vou começar porque o cajado dessa classe consegue lançar feitiço é milagre e piromancia que dá uma bela ajuda, tem vários, tem a Master Key quem jogou Dark Souls 1 sabe que é bem útil, mas eu não vou usar eu vou acabar pegando deixa eu ver provavelmente eu vou pegar as 10 Titanita face, acho que eu não vou mexer muito eu tenho uma face aqui já guardada nos favoritos que eu vou usar aqui sem problema vou fazer Super Mago, porque eu sou um Mago finalizar a criação e começar este jogo lindo começo, começa direto em Firelink bem diferente do começo do Dark Souls 3 original aqui você pega o Ashen Estus Flask não tem mais nada aqui, vamos indo conhecer o mapa é o mesmo só muda a posição dos inimigos e posição dos itens e alguns itens aqui temos um item que é o escudinho Plank Shield vamos matar o sapato ai vem aqui esse primeiro vídeo é só para introduzir mesmo para explorar Firelink Golden Fruit Balm eu joguei esse mod as primeiras 4 horas dele só então eu sei o que acontece até as primeiras 4 horas depois eu não faço a menor ideia e aumenta a fé temporariamente este item não serve de muita coisa não usir pegar mais itens deixa eu pegar a foice que nesse começo é melhor Red Eye Ring ele aumenta a agressão dos inimigos com você não é muito muito interessante uma Ember matar o cachorrinho vem aqui cachorrinho morre vamos indo tem mais uns itenzinhos para cá vamos cadê os inimigos que estão sentados por aqui aqui vamos matá-los morrem morrem também tem mais dois deles aqui já vou explicar aqui a questão desse chefe aqui para quem jogou sabe que é o Yundex Gungir seria o chefe tutorial do jogo mas aqui eles mudaram isso então ele está muito mais forte do que na versão normal do jogo que aqui o primeiro chefe vai ser o Vorgit do Valeu Real o que faz mais sentido que o Vorgit é um chefe até mais fácil que o Yundex mais um escudinho que não serve para muita coisa pegar a alminha que ele doou pro aqui se você quiser você pode vir aqui no early game e já enfrentar o Gungir mas eu não vou fazer isso porque ele é muito difícil nesse começo do jogo ainda mais se você não tiver nada para pôr fogo nele porque ele é fraco contra fogo vamos entrar em Firelink agora outra coisa essa classe aqui também começa com esse item aqui Pilgrims of the Dark que é como se fosse uma covenant exclusiva do mod que ele faz com que os inimigos primeiro aumenta a minha HP em 5% e faz com que os inimigos possam dopar Absol Fragments que servem para trocar na covenant que é com a personagem Carla e também faz com que você consegue comprar itens com ela e eu upgradear as... upgradear é feio vamos usar upgrade nas armas como esse cajado aqui o Crest Fallen já dá para ver que a interface está bem diferente aqui a covenant dele que é Dragon Remnants que se você entrar você consegue comprar... vai ganhar a Dragon Age dos inimigos e comprar estes itens aqui como essa armadura do Black Dragon Armor e esse anelzinho, essas coisinhas vou falar com ele aqui nada de muito interessante Crest Fallen como em todo jogo aqui vamos dar a volta para conversar com esse caboclinho aqui que eu não me lembro até o nome tem a linha Lùdl ãõ ão 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 � level up na fogueira também. A fogueira é a última coisa que vou mostrar porque muda bastante coisa. A mulherzinha aqui, ela tá aqui, ela continua vendendo os itens, consegue aprender um gestinho aqui. Esse negócio das memórias vou explicar depois quando a gente matar o primeiro chefe, consigo vender meus itens, comprar itens dela, ela vem com vários itens liberados já. O Andarem, que também muda o emódio, muda bastante coisa nas infusões. Vamos aprender um gesto aqui com ele. Falando com ele você aprende mais um gesto. Agora... Uhrá! Ele é o reenforço estus ainda, você consegue comprar. Tem muita arma aqui com ele, para ele vender logo de início. Você consegue infundir armas aqui só com ele. Reforçar armas você consegue reforçar na fogueira também. E reparar equipamentos caso eles quebrem. Esse mod muda a durabilidade dos itens. Pode ver ali que tá vindo a durabilidade. Ele diminui muita durabilidade dos itens, para deixar o jogo um pouquinho mais difícil. aqui são dois itens que explicam, para que servem, como faz as infusões de armas e quais são os estados que ela dá. Aqui são as passivas que ela dá. E aqui nos escudos, as passivas. Aqui também tem um, acho que a melhor, uma das melhores edições do mod, que é esse NPC aqui. Pratique o combate das suas técnicas contra esse Hollow. Você consegue, ele é um NPC que serve para você bater e ver o dano das tuas habilidades. É um boneco de trem, que é muito bom. Posso testar arma nova, build nova. Ih, esqueci de pegar um item lá. Vamos lá. Essa armadura aqui também é bem legal do Dark Souls 2. Ah, quase todas as armaduras tem uma passiva também, Sense of Corporation, que é para você invadir outros mundos, se eu não me engano. Não, invoca o Solaire, Praise the Sun, para te ajudar. Aqui, vou mostrar o meu equipamento. Ó, a foice, não tem nada especial, o cajado pode, como eu disse, pode gastar magias, piromancias e milagres. O escudo também não faz nada novo, mas o aqui, efeito, ali. Aumenta a velocidade do casting das spells em 6%, em 12%, em 3%, em 9%. Essa é uma das coisas mais legais que o mod adiciona, que não tem no Dark Souls 3, original, e nem no Dark Souls 1, se eu não me engano. É uma coisa que tem no Dark Souls 2, uma das poucas coisas boas que tem no Dark Souls 2, diga-se passagem. Mas é, o gigante aqui continua oferecendo as mesmas coisas, nada demais. Essa porta aqui já começa aberta, para você não ter que gastar 20 mil almas com a mulherzinha comprando a chave. E para você não ter que fazer esse bug aqui da árvore. Que é só você vir aqui, pular ali, você consegue pular, eu errei, mas se você ficar tentando fazer, você consegue no Dark Souls 3, dá para fazer, para pegar um Estus Shard, que eu já vou mostrar onde ele fica. Vamos subindo aqui, a torrinha, tem alguns equipamentos aqui, eu acho que eu não tenho vida para cair, para pegar o equipamento da Fire Keeper, que fica aqui, ele aumenta o seu ganho de almas. Eu acho que eu não tenho vida, o suficiente. Aqui tem uma cabeça de Hollow, que aumenta a sua resistência contra maldições, não está dando ali. Aqui, eu vou subir, pegar a alma da Fire Keeper. Elevador. Aqui, adiciona itens em lugares onde no original não tinha. Que aqui, provavelmente, todo mundo que jogou veio para cair, você decepciona, porque não tinha nada. Aqui é a máscara da Fire Keeper, que dá para mostrar o efeito que ela dá. Agora, aumenta a absorção de almas em 4%, que é bem pouco, mas no começo talvez faça uma defensa, uma alma aqui. Inclusive, eu vou pôr, porque eu acho legal. A máscara da Fire Keeper. Musindo. Subir aqui, pegar a Soul da Fire Keeper, que serve para tirar a marca, que você vai receber mais para frente, se você quiser. Ganhar uns levels com o Pelegrino. Vamos habilitar o atalho para o Pamparampam. O Pamparampam. Acho que o nome dele é Pamparampam. Pamparampam. Vamos lá, aqui temos um item, aqui nessa descidinha. Vou pegar aqui, Gold Pine Resin, para dar raio na arma. Eu não tenho nada para trocar, eles mudam todos os itens de troca. Então, não adianta que eu, nem no jogo normal, dar um... Sei lá, um braseiro aqui para eles, não vai me dar nada. Dá Pamparampam. Vamos pegar os itens aqui debaixo, que também tem uma modificada. Vamos aqui, lá para trás, tem uma arma. Como eu disse, eu joguei só o início. Só até... eu matei três chefes só. Então eu sei mais ou menos como é que começa aqui. Instrument Palm, que é uma arma bem estranha, que eu não entendi necessariamente como elas funcionam. É uma arma que aumenta o teu dano do soco. Como dá para escutar, ela faz um barulho de espada, que não faz sentido nenhum. Mas... fazer o que? O mod tem suas falhas. Vamos lá atravessar aqui a ponta e pegar o anel que aumenta a recuperação de Estos, que eu já vou usar, porque o Estos recupera muito pouco nesse início. Vamos pegar o anel, vamos pôr o anel. O outro anel eu não vou pôr, não quero que os bichos fiquem tão agressivos assim comigo. Parquei essa violência, né? Passar por essa parede de Lusori, e aqui vai ter dois baús em vez de um. Aqui tá trancado, que é onde tem o Estos Shard, para você melhorar o seu Estos. E aqui tem um anel muito interessante, que é o Dash Master String. Ele faz com que você só possa correr, você só aperta para frente e ele corre, e como você pode ver ali na barra de estamina não gasta estamina, mas você não pode parar de correr. Não que você não passe para ele correr, você não anda, mas se você aperta para andar ele corre, o que é bem interessante. Olha, tomando essas e correndo, isso é muito bom. É meio apelão esse anel, tira essa passagem. Meio forte. Aqui temos um lagarto de cristal, tem que... Não! Aí, morreu, me quebra. Deu uma titan... Todos os lagartos de cristal, acho que dão titaneses cintilantes nesse mod aqui. Ó, agora a parte mais importante, a fogueira. Vamos descansar, e aqui tem muita coisa nova. Primeiro você pode viajar, você vê que já vem habilitado tanto o muro alto de Lodric quanto a parte debaixo do muro. Tem level up, que nem no Dark Souls 1, o que é muito bom, você não tem que ficar voltando para a Firelink para... Para arrumar isso, a lote estes, você pode pôr aqui quantos estes você quer usar. Antes era só com o ferreiro, que é muito bom também. Pôr a spell, isso eu já tinha. Reforçar a arma, igual no Dark Souls 1 também, muito bom, muito útil. Infusionar a arma, que eu disse que era só com a André, eu acho, mas dá para infusionar aqui. Então a André não serve para nada, só para reforçar o Estus mesmo. Reparar o equipamento, caso ele quebre. Forjar entre os estenses e gastar alma para comprá-los. Você pode vender seus itens aqui, na fogueirinha também, que é muito útil. A tua caixa de inventário, da fogueira. Queimar o fragmento de osso, para aumentar o nível do Estus. Aqui é um Deadmatch, é o online do mod. Eu não vou jogar, mas se você quiser, tem instruções lá no mod, que eu vou deixar aí na descrição. O link do mod, e também... Está tudo em inglês, infelizmente. Mas se você quiser ler, se você entender, pode ler. Esse primeiro vídeo eu vou deixar por aqui, porque é só uma introdução ao mod. Aqui é a Firelink, no próximo a gente vai lá... Acho que vou matar o primeiro chefe, então... Até mais, fui!